Olá você, você que está se preparando para o concurso do Banco do Brasil em informática, 14% das questões da última prova foi baseada em atalhos, o clique ali disponibilizou hoje uma aula que fala um pouco sobre os atalhos utilizando a tecla Windows Key, venha comigo aprenda um pouco mais sobre os atalhos e garanta esses pontos, vamos lá? Bora?